Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Se existe tema de que o PSD pode falar com propriedade, é sem dúvida das dificuldades de acesso dos portugueses à saúde. O PSD sabe bem como deixou o país nesta matéria em 2015. Não temos prazer em relembrar esses tempos de mamamória, mas aceitamos naturalmente o rebe que nos fazem com responsabilidade. O acesso é a função da procura, da produção assistencial, dos recursos disponíveis e do financiamento em todos os setores. Falemos então de acesso ao SNS. Cuidados primários. 1 milhão e 300 mil portugueses sem médico de família em 2015. 13% dos portugueses sem acesso a médico de família. 2018, 96% de taxa de cobertura, 31 milhões de consultas realizadas nos cuidados primários, pagamento de transportes a doentes não urgentes, programas de saúde oral e rastreio visual, aumento de consultas não urgentes em relação a 2015 de 1,5%. Cuidados hospitalares. 2018, mais 600 mil consultas, 30 mil cirurgias do que em 2015. Taxa de ambulatório de mais 8% do que em 2015. Tempos máximos de resposta para cirurgia respeitados, em 76% dos doentes e um aumento de 3,5% de primeiras consultas hospitalares. Cuidados continuados. Mais 1.500 lugares do que em 2015. Criação de lugares de cuidados continuados em saúde mental para adultos, crianças e jovens. Evolução favorável do número de acordos e camas contratadas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Sras. e Srs. Deputados, mais com mais não dá menos, dá mais, Srs. Deputados. Mais acesso, porque mais procura significa hoje mais produção assistencial, mais recursos disponíveis e mais financiamento. Sras. e Srs. Deputados, equidade no acesso é o princípio que norteia as funções distributivas do Estado, tendo como objetivo compensar e superar as desigualdades individuais, consideradas socialmente injustas e evitáveis. E por isso, esta iniciativa do PSD é um embuste, uma tentativa para isolar situações, tentando fomentar um afastamento da realidade, evitando um retrato e uma análise global em favor de excertos cirurgicamente escolhidos de forma a produzir resultados eleitorais. Estéreo, demagogia e eleitoralismo prosaico. Este exercício é mais uma vez um exercício de oportunismo do PSD, refugiando-se em instantâneos que não são representativos da realidade e que pretendem induzir uma perceção que não se compadece com a verdade global integral. Com a aproximação da data das eleições, o frenzinho demagógico do PSD aumenta todos os dias. Multiplicam-se os atos políticos com que procura manter-se na crista da onda mediática, o que pretende, portanto, o PSD com este debate potestativo de hoje. Por um lado, fazem críticas avulsas, sem estratégia, sem soluções, sem propostas, sem ideias, nada de novo. E por outro, de forma bizarra, procuram mimetizar iniciativas e ideias do Partido Socialista. Parece-me até, senhores deputados, que o PSD, como sempre a olhar para o copo meio vazio, já não esconde a colagem disfarçada que pretende fazer às boas medidas e às prioridades anunciadas pelo Partido Socialista e pelo Sr. Primeiro-Ministro relativamente à área da saúde e a manter em futuras legislaturas. Senhoras e senhores deputados, com o esforço e a consciência das melhorias efetuadas, olhamos para o futuro com vontade de fazer muito mais. Mais e melhor qualidade nos serviços públicos prestados. Mais e maior motivação dos profissionais. Mais e maior satisfação dos utentes. Reforça em áreas como a saúde mental, prioridade à hospitalização domiciliária, promoção da saúde e prevenção da doença, políticas de envelhecimento, políticas de integração dos diferentes níveis de cuidados de saúde, investimento em áreas como talent, ensino e novas tecnologias, carreiras atrativas para profissionais, investimento na formação, acesso oportuno aos doentes em tempos de resposta clinicamente responsáveis e socialmente aceitáveis para consultas, exames e cirurgias. Senhores deputados, temos pela frente, entre outros desafios, dois grandes desafios. Demografia e desigualdades. É focado nestas prioridades que teremos que obter os amplos e necessários consensos parlamentares. Se não fizermos, perdemos uma oportunidade e os portugueses nunca nos perdoarão. E é aqui que, finalmente, encontramos um propósito para este debate. Estão disponíveis, senhores deputados, para pôr a partidarite de lado, esquecer as eleições e ajudar a melhorar o acesso dos portugueses à saúde. Digam-se em rodeios, estão disponíveis para reforçar o SNS? Têm aqui a vossa oportunidade. Estão disponíveis para aprovar uma lei de bases que todos reconhecemos é melhor que a atual que está em vigor. Assumam a vossa responsabilidade. Muito obrigado.